Encontrando vagas de UTI em nossa capital, implicando em risco de colapso no sistema de saúde. E tendo em vista que essas novas variantes que surgiram são 40 vezes mais transmissível, 11 vezes mais letal. É importantíssimo manter todas as medidas preventivas contra a Covid-19, pois o nosso município está em situação crítica. O nosso hospital municipal locado, o CEAPEC cheio. E também não estamos encontrando vagas de UTI em nossa capital, implicando em risco de colapso no sistema de saúde. Vamos junto ao local da Covid-19, é importantíssimo fazer isso de todas as medidas preventivas. O homem de Nascão, não tem o distanciamento, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. O homem de Nascão, não tem o restante da mão. Tchau.